e o saravá meus amigos de fé meu nome é Gustavo zelador do terreno de Umbana Senzala de Preto Velho da cidade de São José do Rio Preto interior de São Paulo hoje o vídeo é quanto tempo leva um tratamento espiritual e já viu existem várias pessoas que falam ó você vai passar por um tratamento agora e junto desse tratamento espiritual você vai vir mais três cinco sete giras Gustavo o porquê três cinco sete giras o porquê algumas pessoas é uma gira só e já acabou o porquê eu tenho que vir três cinco sete nove ou vinte uma giras o porquê eu preciso de vir três meses Qual que é a real necessidade existe essa necessidade vamos lá entender isso aí então vamos lá ó primeiro que por um acaso você esteja com problema financeiro e eu esteja com problema financeiro por mais que os nossos problemas sejam o mesmo o caminho que levou nós chegar até lá é diferente e é diferente de repente eu estou com um problema financeiro porque eu fui muito no prostíbulo e gastei todo o meu dinheiro a energia que absorvi de repente eu tô com um problema financeiro porque eu gastei o meu dinheiro comprando comida para minha família mas o que que tem a ver uma coisa com a outra Qual que é a dificuldade que os guias espirituais tem para te limpar pelo lugar que você tá é uma sem contar que depende muito de espírito também existe espírito que tem uma facilidade gigantesca para abrir caminho existe espírito que ele vai fazer a mesma coisa só com a dificuldade um pouco a mais é a mesma coisa você treina começa a treinar para academia tem gente lá rapaz o cara já começa hoje na academia e ele já tem uma força de super-homem e existe outra pessoa com o mesmo peso com a mesma idade não tem a mesma força que ele existem pessoas existem espíritos tem facilidade para determinada coisa e outra depende do seu merecimento também tá meio calor pessoal depende do seu merecimento existem pessoas que vão passar determinada situação até aprender o porquê tá passando por aquilo até compreender para que você não venha a fazer aquilo novamente para que você não venha se colocar na quela situação novamente existem pessoas que não aceitam existem pessoas que não entendem mas o porquê três vezes existem muitas vezes que para você fazer um descarrego numa pessoa aquela energia negativa é tão forte que você precisa de uma vez conversa duas vezes conversa e vai mandando banho para que para meio que aquele espírito desacoplar aquela energia em você depois na terceira vez quando ele falou que a última vez aí ele puxa aquela energia ele puxa aquela energia só que antes disso o que que ele fez ele fez um tratamento com você ele te mostrou que você tem que vibrar ele mostrou o que você tem que fazer ele mostrou o que você não pode fazer para você não puxar essa energia se ele já chegar de apa e fazer isso o que que vai acontecer uma coisa acontecer de certa forma absolutamente nada ele simplesmente vai tirar essa energia com o passar do tempo você vai estar puxando essa energia novamente porque Gustavo com o passar do tempo eu vou puxar essa energia porque você não sabe o como essa energia chegou em você como você não sabe o que essa energia chegou em você o como você vai bloquear essa energia de tá chegando em você me diga o quinto anos que eu direi quem tu és o que como assim conhecimento irmão o conhecimento o conhecimento Gustavo é claro é claro eu tô andando com eu tô vendo quem que você tá tá andando eu sei a sua maioria das vezes a sua atitude o que você pensa o como que você age se aquelas pessoas estão com você tá te influenciando então as suas companhias influenciam muito no seu jeito de se agir pensar e ver as coisas é você não sabia é justamente a mesma coisa você é preso numa blitz os policiais estão lá e você pega junto com outras pessoas que tem entorpecentes ali no meio você acha que o policial vai querer saber quem que é você ele vai te pegar também você tá no meio se você vai para lugares ruins você não a grande maioria das vezes convive com pessoas ruins você vai ter pensamentos ruins isso não é regra Gustavo uma grande maioria das vezes é são raríssimas as pessoas que conseguem sair disso então eu falo para você tudo depende depende de pessoa para pessoa tratamento existe pessoa que tem uma dor uma amargura tão grande no coração e demora muito tempo demora três cinco sete oito meses um ano para você poder se libertar daquilo porque você sabe que você tá errado você sabe que aquilo não é correto mas você não sabe o como perdoar o como desculpar o como sair daquela situação porque todas as vezes que você quer sair daquela situação a dor é gigantesca a dor vem para te matar para te arrebentar e você não sabe como lidar com isso você já passou por psicólogo você já passou por psiquiatra e você já foi para um banda você foi para tudo quanto é lugar mas você não acreditou nos guias espirituais você só acreditou quando o guia espiritual chegou e deu no meio a ferida e falou você muda isso você sofre com isso a vida inteira então tudo depende o tratamento que você vai ter vai depender da forma de você que você absorve as informações da forma que você lida com a sua dor para você vencer a dor mergulhe na dor entre na dor na grande maioria das vezes a chave para sua dor está no meio da sua dor enquanto você não entendeu porque você está sofrendo o porque você está triste aquela situação você vai continuar com dor é simples assim mergulhe não foi você que ocasionou isso ou que se não foi você mas chegou em você se chegou em você é porque você está preparado para lidar com essa situação o vídeo de hoje era esse agora vocês entendeu o porquê o porquê depende de pessoa para pessoa para um tratamento espiritual espero que esse vídeo ajude várias várias pessoas saravá caros amigos e irmãos umbandistas que o xalá abençoe a todos vocês curte compartilhe se inscreva no canal e deixe uma mensagem saravá senzala o xalá abençoe a todos vocês